Olá, eu estou aqui com o meu cabelo dividido, estou gravando dois vídeos em um. Eu apliquei um produto no meu cabelo e agora, como vocês puderam ver na capa, como vocês puderam ver no título, eu vou fazer a resenha dessa belezinha, que é a escova da Britânia. Eu ia falar escova giratória, mas ela não gira, é escova e secadora soft. Eu já tinha gravado um vídeo quando eu comprei essa escova, porém, eu perdi. Então, agora, como eu vou secar meu cabelo, eu decidi gravar de novo. E aí, como vocês podem ver, ela fala que ela é de turmalina e eu, ela é muito bonita. A minha é a verde, ela tem cerdas bem macias e ela tem três velocidades. A escova, se eu não me engano, ela é 110, essa daqui. Mas quem mora em regiões em que os aparelhos são 220, deve ter adaptação ou efeito 220. Eu já usei ela muitas vezes e eu gostei muito. E essa parte aqui dela, ela esquenta muito, é perigoso até queimar, se você pôr o dedo. que parece uma prancha. Eu vou ligar aqui pra vocês, em todas as velocidades, pra vocês escutarem o ruído. A primeira velocidade, o ruído é assim. A segunda velocidade. E a velocidade mais rápida e também mais quente. E aí, fica bem legal. E aí, fica bem legal. E aí, fica bem legal. Tchau. 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 Então, esse foi o resultado do meu cabelo, como vocês podem ver. Parece que eu passei escova e prancha. O meu cabelo, ele tá meio fragilizado por causa do processo que eu passei pra deixar ele nesse tom. E mesmo assim, o que eu achei interessante é que a escova não embola no cabelo, ou seja, meu cabelo não embolou, não agarrou. Pode ver que eu usei somente essa escova e olha o cabelo como que tá. Olha como que ele tá lisinho. Tem uma dificuldade maior pra secar a raiz, então se você tiver uma raiz bem ondulada, você vai ter que separar mechas menores e meio que concentrar mais assim, ó, e tá puxando. No meu caso, tá bom desse jeito. A minha raiz, ela tá um pouco mais grossa do que o resto do cabelo, mas mesmo assim, eu achei o resultado muito satisfatório. A escova, ela seca num tempo bom, não demora assim tanto tempo. Gente, eu tô suando porque ela esquenta demais, demais mesmo. E, tá vendo? O cabelo como fica bem bonito, muito bonito. As pontas do cabelo ficam bem lisinhas, como vocês podem ver. E o cabelo fica brilhoso, sedoso. Ela é uma escova que não é giratória, como eu falei pra vocês. Ela tem essa parte aqui que serve de apoio pra você segurar e você mesmo girar. Normalmente eu faço assim e vou servir de apoio pra poder girar. Tá vendo? Pego aqui e vou girando. Ela esquenta muito, mas o cabo dela tá um pouco quentinho, mas nada que vá te machucar. Essa parte aqui também tá quente, mas é suportável. As cerdas dela, o que eu achei interessante é que a princípio, não sei se é porque ela é nova, parece que não derrete, embora ela esquente muito. Eu tenho observado que essa parte dela aqui, que provavelmente é essa parte que é de turmalina, ela aquece demais e por isso que dá esse efeito liso, porque é como se fosse uma escova, né, que ela vai secando o cabelo, ela sai ar quente e ao mesmo tempo uma prancha. Então dá esse resultado aqui que vocês estão vendo do cabelo bem sequinho e bem lisinho. Não sei pra mulheres que tenham o cabelo mais crespo se dá o mesmo resultado. No caso do meu cabelo, que ele é ondulado, ele deu um resultado que pra mim tá super satisfatório. Tô muito satisfeita e super recomendo pra vocês. O cabo dela, ele é giratório, tá vendo? Pra não embolar. Porém, ela embolou um pouco aqui, tanto que teve hora que saiu da tomada. Ela embolou um pouco. Mas talvez se eu tivesse em pé e tivesse mais esticado, não ia embolar tanto. Enfim, gente, é isso que eu posso dizer pra vocês. É que eu super recomendo essa escova. Eu paguei R$189 nas pernambucanas, mas vocês acham com facilidade no site da Britânia. Se eu achar algum link dela, eu vou deixar aqui pra vocês no box de informação. Achei que valeu super a pena, porque você economiza tempo pra poder escovar cabelo do modo tradicional. Eu acho, assim, que gasta muito tempo e dói o braço. Ela já não dói o braço tanto. Aliás, ela não dói o braço em nada. Ainda mais eu que tenho tendinite, eu posso falar com propriedade. O cabelo, como vocês podem ver, fica muito bonito. Agora eu posso, por opção, modelar com o Babyliss, se eu quiser cacho. Mas eu não vejo necessidade de usar chapinha, como vocês podem ver. Então, essa foi a resenha da escova secadora da Britânia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem ou já usou alguma outra escova nesse mesmo segmento. O que você achou. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho